Arvit Arvit esse é o nome que se dá para a reza noturna a reza que fazemos todos os dias à noite que é chamada de Arvit que vem da palavra Erev Erev em hebraico significa noite vai Erev, vai Iboker e daí também o termo como essa reza é conhecida mais nos meios Ashkenazim Ma'ariv Ma'ariv também é da mesma raiz da palavra Erev então Arvit e Mariv se referem à mesma reza, a reza noturna, em algumas comunidades é mais conhecida como Arvit, em outras como Mariv, mas se refere àquela reza que fazemos depois do anoitecer, depois da saída das estrelas, ou seja, uns 20 minutos mais depois do pôr do sol, quando já escureceu, anoiteceu, fazemos então diariamente a reza noturna, que inclui também, mais uma vez, a leitura do Shema, etc. E essa reza noturna foi instituída por Iacov Avino, quando a Torá nos conta que ele adormeceu em um determinado local, e lá ele iria ter um sonho especial, e lá também ele dirige orações a Deus, então o conceito de rezar à noite nós encontramos na Torá, no terceiro patriarca Iacov, então essa oração foi instituída originalmente por ele, em relação ao Beit HaMikdash, a reza noturna corresponde às oferendas que eram queimadas sobre o altar, noite adentro, ou seja, oferendas no templo eram trazidas apenas de dia, durante o dia, mas das diversas oferendas, muitas delas que tinham que ser totalmente queimadas na chama que havia sobre o altar, então essas oferendas trazidas nem sempre havia tempo e conseguia-se queimar todas elas sobre o altar no decorrer do dia, então isso ficava para o horário noturno, e durante toda a noite, enquanto ardia a chama sobre o altar, eram colocadas lá todas as oferendas, ou todas as sobras, ou restos de todas as oferendas que foram sacrificadas, trazidas, durante o dia que passou, e assim elas eram queimadas sobre o altar, durante toda a noite, assim também a noite é o horário da reza de Arvit, ou Ma'ariv, que corresponde também a esse ritual que acontecia durante a noite no templo.